Olá meus amigos, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Eletrônico Benevaldo. Nesse vídeo pessoal eu quero passar aqui algumas informações a respeito dessas caixinhas de som. Na verdade essa dica vai servir para qualquer modelo de caixinha de som, que é mostrar o defeito que eu vou estar demonstrando aqui para vocês, beleza? Essa caixinha, olha só a marca dela aí ó, Max Sold. Não sei pronunciar não direito, mas é isso aí. Vamos lá. O probleminha dessa caixa aqui pessoal, foi passado pelo cliente que ela estava descarregando muito rápido, certo? E também passou a ficar cada vez mais ruim, né? Agora por último, além de já estar descarregando bem rápido, ela também ao aumentar o volume, ultrapassasse ali um certo volume, ela já cortava, né? Já parava ali o som, né? E meio que se desligava, né? E precisava você baixar o volume ali para poder iniciar tudo de novo. Aí se o volume estivesse baixo, beleza, funciona normal, né? Mas aumentou o que fosse ali, ele já... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é. Fazer uma simulação aqui, ó. Desconectei aqui a bateria. Aí funciona mais ou menos assim. Deixa eu ligar, ó. Pronto, aqui é porque também está sem a bateria, acho que ela não vai iniciar. É, fica só no carregador. Mas ficava mais ou menos assim, né? Só que diferente, porque quando estava com a bateria dela mesmo, ela... Acontecia esse mesmo esquema aqui, mas só quando aumentava o volume. Entendeu, galera? Aí é o seguinte, é... Deixa eu encaixar aqui. Ao fazer o teste aqui, galera. Essa aqui era a bateria dela, beleza? Aliás, é essa mesmo, né? Essa aqui é a bateria dela. Essa bateria dela aqui... Usava essa plaquinha aqui também junto dela, ó. Está vendo? Essa plaquinha aqui, né? Que tem uns componentes aqui por baixo. Ela gerencia a carga da bateria, certo? Então, era aqui nessa... Nessa célula aqui, né? Aquela plaquinha. Aí aqui por cima tinha um outro papelzinho que até o cliente chegou a tirar, né? Onde tinha as informações, né? É, amperagem e tudo mais. Então, a bichinha, ó. Pesada, ó. Pesinha até bom, né? Mas... É... Eu falo isso pra vocês por quê, pessoal? Justamente por causa dessa aqui, ó. Essa aqui é porque aqui não tem como vocês... É... Comparar aqui, né? Mas se eu tivesse uma balança aqui pra vocês verem. Que aqui é bem maneirinha, ó. Não sei por quê, ó. E essa daqui já é bem pesada, né? Então, vamos lá. É... Pelos testes que eu fiz aqui, a conclusão que eu cheguei é que era a bateria com problema. Certo? Já resumindo aqui pra vocês. Apesar de que se a gente chegar aqui nessa bateria e fazer a medição de tensão. Que eu acho que não vai dar pra fazer isso agora porque eu tô aqui com a mão ocupada. Não vai dar pra encostar nas duas aqui ao mesmo tempo, eu acho. É... Não vai ter como não... Aquela é grande. Não tá... É... Aí é só se eu tivesse a mão maior. Aí dava certo, né? Acho que não vai dar, não. Não sei onde que eu botei meu pedestal ali, meu negócio. Aí, olha aí, mas falta bem pouquinho pra dar certo, né? Falta bem pouquinho pra dar certo, pessoal. Eu quero mostrar que tá dando mais... Quase 4 volts, na verdade, essa bateria aqui, né? Porque quando elas são bem carregadas, né? Ela dá mais de 3.7, né? Não consegui encostar, não. Não consegui encostar, galera. Mas, enfim. Não consegui encostar aqui, mas se você medir aqui, ela dá mais dos 3.7, né? Mas, mesmo assim, né? Não tá prestando. Até achei que o defeito, né? Poderia estar relacionado a... A essa plaquinha, né? Que eu pensei, ah, de repente a plaquinha tá com defeito e... E aí, né? Por isso que não presta mais, mas... Dificilmente essa plaquinha vai dar defeito. Geralmente é a própria bateria mesmo que se acaba, né? Então a ideia foi o quê? Colocar a plaquinha em outra bateria. E aqui que tá mais um detalhe aqui, tá certo? Eu tinha, tinha não, tenho, né? Essa célula aqui, ó. É uma célula nova, dessa marca aqui. Essa que eu comprei pela internet. Beleza? Ó, uma marca aí. 6.800. Entendeu? 3.7 e tal. Aí aquela lá maneirinha lá que eu falei. Pronto, beleza. Só que eu não... Por mais que seja uma bateria nova, né? Eu não boto muita fé nela. Eu não confio 100% nessa bateria aqui de jeito nenhum. Tem uns amigos aí que sempre comentam aí nos meus vídeos. E já me deram sugestões aqui nos comentários e também no grupo. Que... As que são boas mesmo são baterias de notebook, que é o caso dessa. Né? Essa daqui... Eu desmontei uma bateria de notebook. Tinha alguma célula dessa daqui. Entendeu? E aí... Essa, né? É que são as boas. Apesar de ser usada. Mas elas, ó... Certo que essa aqui também tá pesada e não presta mais, né? Mas, assim... A gente tem mais confiança numa dessa daqui, né? Pelo menos eu. Do que nessa. E... Liguei a plaquinha aqui. Já fiz alguns testes. A caixinha... Tá tocando super bem. Pode aumentar até o final. Mas eu até... Falei pro cliente, né? Que eu vou... E fazer o teste com as duas. Eu testar com essa. E... Depois testar com essa nova aqui pra ver, né? Eu fiz o teste. Com as duas... Não apresentou mais a falha. Eu consegui aumentar até o final. Certo? E não se desligou-se. Não apresentou a mesma falha. Só que... Em durabilidade aí eu não sei, né? Não sei e... Na verdade, não sei e... Não tenho certeza, mas eu tô confiando nessa. Entendeu? Tô confiando nessa. Eu preferi deixar essa daqui por ser uma bateria original... Do que essa. Entendeu, pessoal? Aí no caso aí se eu for botar essa daqui, né? Eu tenho que fazer o mesmo esquema. Tirar a plaquinha daqui e botar aqui. Mas aqui eu acho que eu tô... Achando melhor fazer um teste mesmo, né? Tô colocando ela aqui pra carregar. Fazer um teste mesmo de uso normal pra ver a durabilidade dela, né? Se ela vai descarregar rápido. E aí qualquer coisa, se... Não ficar... É... Boa, né? A gente pode tentar com essa. Mas essa aqui... Não tô botando muita fé nela não. Mas como eu tenho as duas aí... Fazer que eu tô botando fé nessa daqui. Entendeu, galera? Então eu quero que vocês já aproveitem pra comentar aí... Em qual das duas aqui vocês confiariam, né? Vocês confiariam em deixar essa daqui usada de notebook? Ou... Essa daqui... É... Nova, né? Mas... Desse... Desse modelo, dessa marca aqui. Dessa marca, na verdade, né? Com modelos são os mesmos. Ó. Entendeu, galera? Deixei aí nos comentários em quem vocês confiariam aí das duas. Sei que essa aqui não tá prestando mais, não. E o interessante também é isso aqui. Tem tensão. Mas... A potência é pouca, né? A amperagem dela é fraquinha. Acabou-se, né? Não tem mais. Na hora que você aumenta, corta. Entendeu, galera? Então... Fica aí... Essa dicazinha pra vocês aí. Se pegar uma caixinha dessa que... Esteja... É... Cortando o som, se desligando ou aumentar o volume, provavelmente seja a bateria. Provavelmente. Entendeu? No caso dessa aqui, era a bateria. Tá ligadinha aqui rápido. Não posso deixar muito tempo, mas só pra você ver que eu vou poder aumentar o volume. Não vai se desligar. Quer dizer, é por causa do carregador. Não é por causa do carregador. Não é por causa do carregador, porque mesmo com o carregador ligado, você viu que a lei segura o ligado, né? E nada que eu disser vai ser capaz de te precisar, porque o carregador é mais forte. Dessa vez... Você viu aí? Aumentei e não encurtou. Não se desligou como antes. Então, vou deixar carregando mais tempo aqui, pra poder ver aqui, né? Até quantos volts vai chegar direitinho aqui, né? Que essa bateria aí de 3.7 volts, ela bem carregada, ela é pra chegar aos 4 volts, 4.2 volts, né? Então, eu vou ver se isso aí vai acontecer. É acontecendo, né? Carregando bem direitinho. Aí, a gente vai deixar essa mesmo. Se caso não carregar, aí eu vou fazer o mesmo teste com essa daqui, né? E teste também de descarga também, né? Só que o teste de descarga aqui que eu posso fazer é justamente na própria caixa. Não tem um aparelho próprio pra essa finalidade, né? Mas... É... Vai dar certo, né? Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo aí. Se Deus quiser.